é eu vou deitar e correr deitar e correr tem uma enganinha aqui com a gente tem dois espinhos aqui de grama acabou de descer um golão de água aqui velho sumiu os dois dedos aqui velho ele dá muita cedo esse bichinho aí é igual quando tu cavar o tu independente de onde tu cavar tu acha água mentira sério pô tu tá cavando velho não é que eu falei que tá pra cavar não sim mas eu tô na grama onde tu achasse um chão bem avermelhada é mais provado ter água e a gente vai achar nada aqui em frente não tem tente para a gente do rex tendo 3 giga 3 giga tudo bem agora encontrar 3 giga é o que mais tem aqui nesse servidor só se for hoje e aí 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 eu cheguei aqui na beira do lado que eu ia o que é o que eu tô logo vai dar um confiar e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que o que a Eu vou morrer de feira ou eu vou morrer pra ser de alo Zero por cento de seito Tem a cauda e a carne aqui, cadê o driozinho? Tem até um coelho dos caras ali Tem dilo, tá bem movimentado aqui Vocês estão já no lado grande? É, estamos chamando Pronto, cada vez é uma troca que eu estou com medo de feira Tem uma tenta ali, tem um monte de idilo no carro Olha o Maia aí, olha Pode defender o Maia? Não, pode não Mas ele pode defender o sentinela, então é o mesmo esquema A gente está sem sentinela, né? E pode Eu e o... E o... E o... Pareja aí galera, pareja o com medo aí Pareja o mato aí pra mim É que é a coisa de tudo Olha o macho, olha que tanto Parece uma puta velho Olha o tamanho dessa mundiça Olha, ainda veio... Tem um huta ali, olha Um huta, vai pegar ele Socorro eu aqui, só corre eu aqui! Preciso beber água. Morri. Tem doiduto aqui, tem doiduto! E a cara tá, uma matinha aqui, ó. A gente tá com uma média, um matinho aqui, ó. Cadê ele aqui, socorro? Vai, 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 vai! Vai pra água! Faça um buraco, porra! Eu não faço buraco pequeno, não! Vai sim! Vai pra água, vai pra água! Bebe tua água, bebe tua água! Ô seu buceta, você faz sim, porra! Não tá se fazendo! Bebe a sua água, bebe a sua água, vai pro buraco do trombadinho Manda a grupo pro trombadinho, vai pro buraco dele Já tô, já tô Já tô indo pra aí Não chamou nada Comida agora, onde é que tem comida nessas camabalas aqui? Depois demora a descer, depois demora a descer Olha o Ferraz, tá ali só assim, ó Imagina se o Luta inventa ali em cima dele Vixe, me deparei com uma briga de regras Ferraz caiu, Ferraz? Não, ele tá ali com medo Galera, manda a grupo aí, galera Só de que? Só de que? Só de que? Aí, o Aziota Tem que comer a planta, né? Que briga de regras que cês diga aqui Fica de boa, comendo mate, hein É só um pisão só nesses usos aqui, já É só uma chifrada, pô O Aziota atrapalha Eles querem decolar, é um pisão, filho Tem muito bicho aqui, velho É só tu ficar também tirando pra esquerda Como é que eu faço o toque? É só bater no botão direito aqui? Segura o botão direito na cama Tá, tá Tá, tá Ó a cara do David, do meu nosso joguinho Parece ser lindo aí Ó, ô Ferraz, põe um ninho aqui, ó Nesse lugar aqui que a gente vai chegar Tem certeza, velho Ninho? Você sai fora ou o seu folgado Só não tem ninho? Perdeu 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 Ô, aqui onde eu fui tá indo, Ferraz Aqui é um lugar bom pra colocar ninho Ah é, não tá fácil, né No PH, tá avançado com o carinha No outro lado No outro lado No outro lado é melhor No outro lado é melhor Pega o quê? Cara mesmo, coloca ninho Pra que eu vou colocar ninho? No outro lado, então? Vou colocar ninho, é melhor no outro lado Coloca ninho, Mendo, pra gente ocupar mais área Pupar... 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 Mataram um almo, ó E eles tão fazendo uma festa Ó o carro não vindo, ó o carro não vindo Ele tá no carcaço Nossa, tá muito lagado, velho Ele tá teleportando É, pra mim ele teleportou pra trás Achei que ele tava aqui, velho Tá vindo herreira, cuidado galera Tá vindo herreira aqui, ó Uau Cadê teu buraco? Não, não Espino, espino, velho Espino, espino, espino Espino, espino Espino A nossa, a direita aqui? Na frente, reto Reto na direita Deu espino Fica junto, fica junto Fica junto, fica junto Não, é pra se esconder Não, não, não Vocês não vão tentar não, eu tô quebrado, velho O campo tá muito ferrado Ih Meu Deus do céu, a gente Eu errei um pé 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 Ele morreu ele Ele tirou da puta Né? Ó, ó, ó Ó, ó, ó Tem Acro aqui, ó Tá aqui na nossa frente Acro Vem Anatar Tá no bot Cuidado com os menorzinhos aí Ele quer um Maia, eu acho O Maia a gente tem que deixar ele pegar Ó, lá vem, lá vem, lá vem Leandro, Leandro Já passou direto 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 Tá bugado demais, pô Tá bugado demais Tem dois rex aqui, hein Cuidado Tem dois rex aqui na esquerda É aquele rex na praia Tem uma chifrada aí Alguém me deu uma chifrada aí Ih, rapaz Será que foi eu? Eu ataquei um acro Eu fiz uma bugada, pô Eu chifrei lá Pois é, não Tá bugado demais Eu acho que o TH matou o trombadinho, velho Porra, velho O cara fica pôr no chifre, velho É o mesmo rex lá Eu tava nesse dia Ih, acro louco, velho Levou uma de duas graças Cuidado, Furi Cuidado, Furi 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 Tô vendo aí Tô vendo aí Ó o rex, te animou Tô vendo Eu acho que ele queriam os esquinas Ele queriam os esquinas Ele queriam os esquinas Ele queriam os esquinas O TH também, cara O TH matou o trombadinho, velho Porra, velho O cara fica pôr Eu acho que o TH Eu acho que o TH Eu acho que o TH foi que ia matar um dos sentinela, velho Que dois eram demais Foi bem um Furi que colocou praga no, coitado Eu pulei de lado E já fui pra outro, pô A gente vai achar nada aqui por coragem de enfrentar a gente, não Queria pegar o chupino Ah, é deusinho, então, nem Tem o que ir na praça É aquele mato ali Como é aquele mato ali, hein Ouviu, hein Vai ir pra trás, Ferraz? Não, Ferraz Não, Ferraz Não, Ferraz Vem pra cá, cara Tem nem mato aí Se o Rex voltar a gente ir aí Não dá pra gente salvar, não Vem pra cá Vai que eu salvo um Ó Ó Olha essa Os dois Rex fazendo double bite em cima de tudo Imagina Ih, viu? Coisa deslogou Quem? Ficou com medo do TH matar ele também Quem deslogou? Não, vou deitar o Pô, TH acabou com o jogo do cara, bicho Tá bom Não, não, não Eu já tava querendo sair também Não, TH acabou com o jogo do cara, já tava jogando de boa TH foi e matou o cara, bicho Pô, velho Pô, velho, eu fui chifrar o arco e ele passou um drill pulando aqui, velho Na moral Meu corpo tá dando mais Também tá pra não chifrar com o zaga pra dar dor mesmo, pô Ah, ah Bora lá, Cais Tem que ameaçar ele daqui, ele tá muito perto do Nino, tá? Olha lá, olha lá São 24, vou ter 24 O buraco tá entupido, dá pra entrar? Não, não acredito Segura o botão direito também e ajuda Ah Ih, quebrou Trofeto é, foi animal Não sei Parar barulheira aí, vai estar gritando aí O? Hahahaha Tem vizinho daqui Olha o despino chegando ali, ó Fica esperto aí pra ver que vai me estaminar logo Vai nessa f*** Não sei se ele tá em parecer um coelho Ou eu diz logo que eu vou comer no CRV2, ou eu como aqui mesmo? A gente vai tretar, pô, peraí. Eu acho que a gente vai, né? Ó, os spinos estão se reunindo aí, ó. Dois spinos contra quatro tracks. E não teve aqueles dois spinos que tentou lutar contra cinco? Não é todo dia não, é genocídio. E tinha track pequeno, aqui é só um pataduco, pô. Não tô vendo mais nada. Eles tão aqui em frente aí, eu tô vendo aqui. Vai ser um genocídio. Vai ser um massacre. Tá claro vocês tão grato, levantando de C já. Gêmeos 2. Gêmeos 2. Você tá junto com a Jota? Sim. Calma aí, Pia. Ô, o Gêmeo não, a gente vai comer aqui. Você não consegue vir pro lado daqui não dos gêmeos? Pra ponta aqui perto da construção? Pera pra esse discurso dele pra ir. Tem uns spinos, né? Tem uns spinos, né? Não, não. Tem... Um spinos tá aqui na frente e lá embaixo tem camara e... Dois camaras e um spinos. O spinos tá brigando com o camara. Vai morrer. Ele falou que o... Esse spinos aqui falou que tava pensando. Ai eu erria. Socorro, 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 tem arrependimento. Tem uns spinos aqui pra cá. Tem uns pinos aqui pra cá. Pera aí pra cá, pô. Eu tô nem te vendo onde tá. Porra aí... Esse descente dele são uma bosta, né? Eu, o Spin, não queria atacar, gente? É. Pera aí tu, Jota. Tem uns pra cá. Pera aí tu, Jota. Pera aí. Sai de onde sai esse bicho, velho. Fica dentro do ninho. Tem que ver se... Já tinha comida aí, ó. O que é, Sana? Falta usar spinos? Ih, pô. Nem tem comida nenhuma aqui. Ah, tem aqui, ó. Bora. Furi, põe lá. Vai de dupla. Dupla, dupla. Ó, o spinos tá pensando nem ir pra cá aqui, rapaz. Será? Tá, ele falou aqui. Ele vai no camara, tá? Ele vai no camara, tá? Ele tá rolando ali, pô, chat. Ah, eu achei o Jota sangrando aqui. Ó, tá. Tem que eu não tô leite de merda aqui. Tem uma depois desse... Tem uma aqui, ó, na negativa, depois de você morrer. Uhum. E outras aqui em cima. Tô vendo mais nada, velho. Pareja aí, vai que melhora. Ei, aqui não... Aqui não dá pra ficar emocional, tá? Tem pouca comida. Relaxa. Que a gente vai no dump. Eu tô vendo. Os spinos tão lá no camara ainda, ó. São três spinos e... Olha os carros aí, galera. Olha os carros aí, ó. Os carros não vão fazer nada, não. São três spinos, hein? Um tá atacando os camara e os dois também. Aí tu mata... Aí tu mata o Jota. Tem um bicho na água aqui, ó. Eu não sei o que ia passar na água aqui. Tem um bicho na ilha lá. Tem um bicho na ilha lá. Só que é na ilha ali. Ó, os spinos tão chegando, rapaziada. Ó, os spinos tão chegando, rapaziada. Bom aí, vocês? Tão vindo dois. Ó, tão vindo. Tá aí. E aí na nossa direção já. Não, a gente não pode fazer de costa pra um spin não, pô. Ó, um se sentou. É bom vocês chegarem aqui logo. Tô vendo. Tô aqui na ilha central. Direção longe ainda. Agora esses quatro spinos vão ficar aí? Tem outro na água, deitado pela frente. Dá a volta. O Jota tá aí, Jota? Tô sem. É. Ó o Herrera salve aqui, ó. Tem dois Herrera. O Spino tá vindo? Tem um aqui do lado, mas ele tá caçando Camara. Camara tá na cara dele aí, ó. Tá muito escuro, pô. Ele só assinou ele também. Tá do lado. Eu tô vendo tudo, eu tô vendo tudo aqui. O Ferraz também, né? Ele tem jeito. Tô com tudo, né? É. Um parou aqui na frente. Tá aqui. Tá aqui entrando aqui. Tá tretando contra o Camara. É um no Camara ou dois? É dois Camaras. Mas é um Mara contra um Spino. Só um tá tendo coragem de ir pra cima do Spino? Fica preparado aí que essa dupla de Spino que tá aqui sentada pode querer ver. Porra! Fui no banheiro quando voltei e tão morto. Tão bicho me matando aqui. O Herrera me matou, filho da puta. Ah, meu Deus. É um menino. Vem pra cá, pô. Tá escudinado aqui, velho. Porra, Herrera. Filha da puta, velho. Não, esses caras não sabem jogar dentro do bicho, não. Só de carne. É. Esse Spino tá com a pata quebrada? Não. Não. Ele é no cross, não? É assim mesmo. Não. É no Z. É só pra não ouvir o barulho dele, né? Não. Não. Isso aí é por aí ele virar melhor, pô. O Spino virando no Z é um demônio. Tá no bot. Pra escapar de Spino só em velocidade, que ele tem um giro muito ruim correndo. Não, correndo é. O giro dele é péssimo, mas parado no Z, nossa senhora. Parado ele vira em cima do eixo, igual o Cerato, praticamente. Tô morto. É só um Spino que tá atacando, né? Só um Spino que tá atacando, é? É só um Spino que tá atacando. É impressionante. Vai morrer. Só um Spino que tá atacando. Só um Spino que tá atacando dois. Tem um carna aqui atrás, tá? Atrás de tu. Fica uma ligada aí. A esse ponto eu só deixava sangrar. É o que tem que fazer aí. Ó, um Spino que se levantou, ó. Da dupla ali. Esse B é F. Opa, eles tão se afastando, tá? Oxe. Eita. Acidente. Os Spino já meteram o pé, né? Não, então tá de boa. 50 de fome, velho. É melhor nós deslogar e comer no servidor e voltar pra cá. Pode ir agora comer aqui. Pô, já é deslogar mesmo. Vai dar 10 horas, pô. Boa lá, nem cheguei lá de vocês. Quem pode ser burro? Caralho. Tô se mexendo aí em torno. Tá bom lugar. Chego lá, mande. Tem essa treta aqui que eu tô vendo de boa. Não, desde o começo aqui. Tô vendo essa treta de boa aqui. Os Spinos dos Camargo. Desde o começo, nós falamos que ia pro Gêmeos. Era você vir pra cá e não... Não, não. Falou assim. O que vai? Mas acho que não agora. Não agora. Ele é por assim pra caramba. Pô, não. Vamos do Gêmeos agora. Aí tu não se ligou. O Spino tá ruim já, hein? Vendo a cicatriz daqui. Pô. É demais? Vamos esperar ver se esse Spino vem aqui.